Vamos do olho no olho, o jornalista Roseval Ferreira fala sobre os abusos cometidos pelas empresas de telefonia. No Brasil, as companhias telefônicas de celulares deviam se chamar abusofonia. O que abusam da gente não é brincadeira. Olha aí, eles vendem o que não entregam e está tudo bem. Se vai falar que tem tantos mega, etc, é tudo mentira e outra coisa. Faz uma jogadinha maldosa com todo mundo, você já foi vítima disso. Aparece um telefone lá, você não sabe de quem que é, ligando para você, para poder atazanar sua vida, encher sua paciência. E aí você fala, poxa, pode ser alguém importante, eu não sei que número é esse, mas vou ligar de volta. Sabe o que acontece? Eles falam assim, este número está errado. Você não tem condições de devolver a ligação, pelo menos se falar, vai amolar sua avó. E é assim que eles fazem, a toda hora você recebe um telefonema desse. Porque a companhia telefônica permite que eles façam isso. Eles podem ligar para você, mas você não pode ligar de volta para eles para descobrir quem está te aporrinhando a vida. Olho no olho, isso tinha que acabar, mas quem se interessa? Esse lobby é forte, tem muito dinheiro, tem muita influência e fica tudo por isso mesmo. Porque em outros países, pelo menos entregar aquilo que vende, as pessoas são obrigadas. Bom, e viva-se com um trim-trim desse no Brasil. Bom, e viva-se com um trim-trim desse no Brasil.